Olá, hoje nós vamos conversar sobre o livro que está sendo lançado hoje em língua portuguesa, Jung, o astrólogo. E essa conversa que nós teremos será com Márcia Ferreira, ela é astróloga, ela é psicóloga, ela tem uma escola em Campinas. E assim que ela entrar, eu vou pedir até para ela conversar mais sobre... Aqui, ela já está chegando. Ela, enfim. Então vai ser uma conversa muito agradável, muito gostosa para quem curte astrologia, para quem curte psicologia. Márcia, querida, boa noite! Beijo! Tudo bem? Tudo bem. Vinda sempre. Além de excelente profissional, Márcia é uma amiga querida desde que a gente estava no berço. É verdade. A gente meio que começou na mesma época, mais ou menos, né? E sempre estamos ali, né? Andando em paralelo, né? Prazer estar aqui, Beth. Fazia muito tempo que a gente não se via mesmo, né? É mesmo. Eu agradeço você ter aceitado o convite, porque assim que eu vi, falei, nossa, já está sendo lançado o livro. Deixa eu pegar a Márcia antes que ela entre nessa roda viva de entrevista e tudo sobre o livro. E, coincidentemente, né? Como diria Jung, né? Numa sincronicidade, a gente está conversando exatamente no dia em que oficialmente é lançado o livro, né? Exatamente. Bom, antes de a gente conversar, vamos ter bastante tempo. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Já estou avisando que vai ficar salvo no Reels e depois vocês vão poder assistir também no YouTube, no canal de Márcia, no meu também. Nossa, Luiz e Resina, bem-vindo, bem-vindo todos. Então, Márcia, conta um pouquinho da sua trajetória. É bom para quem não te conhece, né? Eu vim da psicologia, né? Sou psicóloga já há muitos anos e mesmo na minha faculdade tinha um interesse por astrologia, sabe? Tinha um núcleo junguiano muito forte na minha faculdade, na PUC aí de São Paulo, né? E já o pessoal fazia mapas, os professores gostavam. Chegou até a ter um curso, um pouco antes de eu entrar, acho que o Miller parece que teve um curso oficial de astrologia dentro da PUC mesmo. Então, eu vim desse núcleo aí, já que já existia uma aceitação, um interesse, como acontece com muita gente. Quando fizeram o meu mapa, foi o uau, né? O antes e depois, né? Assim, aquela coisa que fica, né? Daí eu fiz toda a formação na Regulus, depois eu comecei aí nas conferências nos Estados Unidos e logo me encantei com a certificação do ISAR, né? Que tinha lá, trouxe para cá e já nessa época que eu comecei para os Estados Unidos, já comecei os cursos presenciais lá aqui em Campinas, né? Agora, tô só online. E daí foi uma coisa assim, que a astrologia vai te envolvendo e você vai se apaixonando. Nem sei se eu pensava em assumir como profissão, eu tinha consultório na época, tudo. Mas a coisa foi indo, foi indo e a gente vai mergulhando. Depois disso, vem toda essa história aí das organizações internacionais e dos meus cursos, né? Online. Eu sou muito dedicada a isso, né? Sempre. Tô sempre dando aula, tô sempre... Tem curso de formação e de especialização. Então, tô sempre aí com os alunos, envolvida aí com os alunos, né? E sempre, como você falou, eu acho assim, a Marcia é uma batalhadora, né? Ela trouxe a formação do ISAR aqui para o Brasil, né? E agora também... Traduzir inteira, né, Beto? Também trouxe o Opa para cá. Então, assim, ela tá sempre meio que na linha de frente desses... Da astrologia aqui no Brasil, né? É uma figura muito importante, viu, Marcia? Obrigada. Mas eu te interrompi, siga. Não, eu tava falando que a tradução daqui, do exame do ISAR, valeu para cá e para Portugal também. Depois foi para Portugal a tradução. Então, quer dizer... Tradução meio que me persegue, assim. Pois é. Então, já pegando até um gancho que você citou, né, o professor Miller, né? Eu lembro que, assim, já quando eu comecei a estudar astrologia, foi no Géa, né? Que a proprietária era a Elisabeth Friedrich. E a Bet era psicóloga também, assim como você. Ela veio e se apaixona pela astrologia também. Então, ela dava o curso de astrologia e psicologia, astrologia psicológica. E eu fiz lá com ela, nessa formação. E ela dizia o seguinte, que ela tinha tido aulas, né, com Miller. E era a história que ela contava. Que Miller teve aulas, né? Foi aluno do Jung. E que o Jung dizia, foi até o Jung que falou para ele, que ele precisava estudar astrologia. Então, diz que o Jung meio que incentivava mesmo, né? Diz que não todos os alunos, imagina aquela dificuldade na época, né? Eu comecei a ler o livro só hoje, né? Porque estava em curso, enfim. Então, já dá para... Já tem alguma coisa no livro falando disso, claro. Da dificuldade, da aceitação naquela época. Se até hoje ainda tem um pouco de restrição por parte da psicologia para a astrologia, imagina naquela época dificuldade que não era, né, Márcia? Então, hoje a gente vai falar que vai aparecer a imagem espelhada, mas está aqui o meu exemplar do livro. Olha, uma obra de fôlego que Márcia traduziu. Então, a gente se agradece do fundo do coração o seu trabalho. Porque, com certeza, é super importante para nós astrólogos, né? Então, agora, fico um pouco com você. Pode falar aí como é que foi, como é que apareceu essa solicitação. Eu sei que você tem um círculo grande de amizades lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu sei que você está sempre transitando entre lá e cá. Então, como é que surgiu esse pedido para você, para traduzir a obra da Liz Guglielmo? Tá. Inclusive, só um parênteses, isso que você falou, está no livro, essa frase do Jung, falando que os psicólogos deveriam aprender astrologia. É numa das cartas que ele manda, não sei se foi para o astrólogo indiano, ele mencionando essa importância. Eu acho que foi para o Barbô, numa carta para o Barbô, agora. E ele fala que os psicólogos deveriam aprender astrologia. Eu acho isso também, né? Eu acho que, quando bem utilizada, é uma ferramenta, assim, incrível, né? Incrível. Mas foi toda uma sincronicidade, viu, Bete? Porque, assim, tem um núcleo junguiano aqui em Campinas, que se chama IPAC, né? Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, que eu conheço o pessoal lá. E o Joel, que foi presidente há muito tempo, ele chegou a comentar desse livro comigo.